Fala galera que assiste o canal Hora Vaga, seja bem vindo a mais um vídeo E nesse dia de hoje, você sabe que dia é hoje? Você entende que dia é hoje, cara? Pelo amor de Deus, não acredito Você sabe que dia é hoje, cara? Primeiro de abril Cara, você sabe o que significa ser primeiro de abril? Você não está entendendo o que eu estou lhe dizendo Hoje é primeiro de abril Ótimo, nojo, raiva dessa data Isso não existe em lugar nenhum Por que que não existe em lugar nenhum? Eu vou lhe explicar agora, cara Reto, fino e bem direto Primeiro de abril é o dia da mentira O diabo, o satanás, o chifrudo, o larga-teixa do inferno O cabeça rachada Que o demônio, a praga do Egito Inventou primeiro de abril O dia da mentira Tanto dia pra inventar O dia do mestre Spider poderia ser Mas o dia da mentira, velho Quer dizer o que? Que o primeiro mentiroso do mundo faz no dia primeiro de abril? Cara, pelo amor de Deus Eu tenho nojo dessa data Eu tenho pavor de primeiro de abril Sabe por que que eu não gosto? Você sabe por que? Você sabe por que que eu não gosto de primeiro de abril? Sabe por que? Eu tenho ódio de mentira Não gosto de mentira Eu tenho ódio Eu não consigo compreender Como é que um ser humano consegue mentir Eu, mestre Spider, não mente Eu nunca menti em lugar nenhum Você fala a verdade, mano Inclusive, você que está assistindo o vídeo agora Que não é inscrito no canal Deixa eu te dizer uma coisa Nosso canal está prestes a completar um milhão Nós temos 999 mil inscritos Só você está faltando para completar um milhão de inscritos, velho Poxa, se inscreve aí no canal Se inscreveu? Aí, mano Nós acabamos de completar um milhão de inscritos Aproveita também, cara Deixa seu like Porque nós estamos com 5 milhões de visualizações nesse vídeo E, poxa, foram 5 milhões e 5 milhões de likes, mano Então, se você não deixar seu like Pelo amor de Deus, velho Não tem como, cara Você tem que deixar seu like no vídeo Foi esse vídeo que me deixou famoso, né Na verdade Não, mas vamos voltar a falar de 1º de abril Cara, eu tenho ódio Eu não gosto de mentira Inclusive, vou mostrar para vocês agora O que acabou de chegar aqui do YouTube Foi a minha placa de 100 mil inscritos Só um minuto que eu vou pegar Bom, eu deixei aqui embaixo Que era para não demorar muito para vocês Chegou, acabou de chegar A nossa placa de 100 mil inscritos Eu estou feliz pra caramba Como vocês podem ver aí Ó, perfeito do mesmo jeito Bom, cara Voltando à realidade Você sabe quem é o pai da mentira, cara? O pai da mentira? Cão É satanás Então, entenda bem Se existe o dia da mentira 1º de abril, o dia da mentira Se existe o... Se existe o dia da mentira Isso é sinal que O pai da mentira é o cão Então, teoricamente O dia da mentira é o dia do cão E quem mente também É filho do cão E quem é filho do cão Vai para o inferno Tu se ferrou, boy Cara, pelo amor de Deus Tantos dias para inventar Tantos dias para inventar O cara inventa o dia da mentira, mano Cara, eu nunca menti E nem nunca vou mentir Eu tenho ódio de quem mente Eu tenho ódio do dia da mentira Não, mas essa história agora Que eu vou contar para vocês É pura verdade Presta atenção Eu vim um dia, cara Eu vim um dia atravessando a rua E a rua estava meio que movimentada Só que eu vim assim, meio Só love, só love Só love, só love Só love, só love Aí eu vim atravessando a rua, cara Só que de repente Do outro lado da rua Tinha um burro E eu ia atravessando E aquele burro ficava olhando para mim O jumento lá O pangarezinho Ficava olhando para mim, cara E é o seguinte Ele olhava para mim Aí me chamou atenção Aquilo Eu fiquei olhando para ele Só que eu não prestei atenção Eu esqueci de olhar para os dois lados Aí o burrinho estava assim Suas quatro patinhas O burrinho estava lá Com as quatro patinhas Peraí que a cadeira rola O burrinho estava com as quatro patinhas Olhando para mim E eu olhava para ele E ele olhava para mim E eu fui atravessando A rua Eu ia atravessando a rua Tá ligado? E ele lá Aí de repente Eu vejo uma patinha dele assim Isso é verdade, cara Acredite Quem quiser Filho do amor Fica aqui Aí a patinha dele assim E eu olhando para ele Ele levantando aquela patinha Ele levantou a patinha E eu olhando lá Para o jumentinho Eu olhando assim Eu disse Poxa Mas isso é verdade É sério Eu estou contando algo verdadeiro Aí o burrinho levantou a pata E apontou assim Ele ficou apontadinho assim De quatro patinhas E eu não olhava para onde ele estava apontando Porque eu estava olhando para ele Impressionado com o que ele estava fazendo Porque eu nunca vi um jumento fazer aquilo Isso é verdade E eu olhei para ele assim E eu disse Nossa Que jumento Que jumento inteligente, velho Só que aí Como eu não olhava para onde ele estava apontando E ele fez Poxa E eu dei um pulo, cara Poxa Nunca imaginei que o jumento, cara O jumento ia me salvar, cara Prometo a vocês Isso é verdade Até porque eu não gosto de mentira de jeito nenhum Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui, né Depois de contar várias histórias aqui para vocês Assim De verdade mesmo Eu quero agradecer a todos vocês Por assistirem o vídeo até aqui E não esquece Deixe seu like aqui Nesse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Eu quero fazer um desafio para vocês Espalha todo Por todos os lugares Este vídeo Entrega ele em todos os lugares Que você chegar Faça o seguinte Neste dia de hoje Que é o dia da mentira Entregue esse vídeo Que é verdadeiro Que é real E você assiste, cara Você assiste Certo? Então muito obrigado por tudo E até a próxima Valeu! Senhor Jesus Eu te peço perdão Sem todas as mentiras Que eu falei neste vídeo Senhor me desculpe Em nome do Senhor mesmo Amém!